Vem! Oeeeeeeeeee! GHB é um fértil, high-fértil, filmo um aéro, filmo um aéro Welcome to the jungle! Tá caindo a merda aí, seu louco? Espera aí, seu, te botei uma pula É por Two Hawks, velho! Diga, seu Lorde. É do pai da... Two Hawks! Welcome to the jungle! Run to the hills Mano, você vai derrubar isso Não dá com seu celular Vai dar, mano Filma aí Filma aí, puta Eu tô meijando na orelha, mano Vem vocês, mano Filma, o pai do Sonic Eee, lá é Great, mano Eu não pensava Great Deixa eu voltar Deixa eu voltar Deixa eu voltar Toma, filma aí Filma aí Passou direto Toma, filma aí